Música Nossa, Veridiana. Você já tá me esperando assim? Gostou? Uma delita exclusivo pra você. Gostei. Gostei muito. Então diz que eu tô linda. Você tá maravilhosa. Ai, ai, cadê aquela tripo oxigenada da Normandine? Se a menina não aparecer, eu vou ter que virar laranja. Oxe, já me afilhou, você se meteu, estrupício. Isso é que dá trabalhar com amador. Ai, desculpa, minha ídola. Que eu quis trazer a minha plateia, olha só. Entendeu, menina? Viu todo mundo a ver gravar. Ai, que ótimo, né? Cada um sabe onde o calo aperta. Ô, menina. Ô, trem, mundiça. Vem cá, vem cá, quem quer falar o negócio. Essa aqui é a Normandine. Normandine, Normandine. Olha que nome de estrela. Muito prazer, viu, seu produtor? Olha, eu queria dizer que eu maluca. Não, você não quer dizer nada. Quem diz alguma coisa aqui sou eu. E eu digo que eu andei pensando muito bem nesse comercial aí E eu acho que eu deveria ficar cantando o tempo todo Enquanto uma das minhas bailarinas faz a laranja Como é que é, queridinha? É pegar ou largar Como assim fazer a laranja, gente? Será que é alguma gíria assim do show business? Sim, não, mas eu desconheço Olha, nem eu que sou assim inteligente Antenada com essas coisas, eu também não conheço Jorge, traz É, Jorge Olha, que bonito O que que é isso? Pra que essa roupa? Tipo, nada a ver É pra você vestir Se quiser gravar o comercial Vai ter que usar essa roupitia, coisiquinha Eu nunca vou esquecer dessa noite Foi o momento mais especial na minha vida O que foi? Você não gostou? Claro que eu gostei, Beridiana É que eu não sei como falar Ai, que bonitinho Ele fica sem graça Pode falar Agora eu sou uma mulher É justamente isso Eu não sei se a gente fez a coisa certa Não sabia que você era moça ainda Ai, ainda era moça? Olha, das antigas Oi, diamante É claro que a gente fez a coisa certa Era pra você que eu queria me entregar O meu primeiro amor de verdade Eu acho que a gente tá indo rápido demais, Beridiana Pois eu acho que a gente ainda nem começou Oh, Yasmin Eu não queria parecer ingrato assim, sabe? Mas é que... Mas parece Ou melhor, está sendo Ana, Normadinha, qual que é o seu problema? A laranja Olha aqui, ela me cobre todinha Ah, mas por acaso você já viu Laranja justinha? Laranja assim mesmo Redonda, vistosa É, mas só aparece o meu rosto Isso quando aparece, né? Ah, mas olha que beleza, Normadinha Assim, todo mundo vai te reconhecer Mas não tem mais nem menos, Normadinha O negócio é o seguinte Tem um milhão de meninas que dariam a vida pra estar no seu lugar Mas eu não Eu te escolhi Porque eu gosto de você Você gosta mesmo? Claro que eu gosto Agora, se você não consegue perceber isso, paciência, né? É só estalar os dedos Eu arrumo uma dúzia de laranja pra botar no seu lugar Nossa, que cara é essa? Assim eu vou achar que você não tá curtindo E olha que a gente nem pediu o prato principal Não, não, não é isso É porque eu tô com uns pensamentos aqui na minha cabeça Tão me sufocando Eu não sei se eu tô pensando besteira Mas acontece assim Que eu fiquei aqui assim, matutada Minha filha, nesse momento Nessa hora É, tá pensando besteira Não se martirize com o inevitável Se você quer sinceridade Provavelmente sim A essa hora, sua filha Eu não devia ter permitido isso É isso que devia ter acontecido Eu devia ter proibido essa história Ai, Guilherme do céu Será que você não consegue parar de pensar na Veridiana um minuto? Eu tô tentando, Bia Eu tô tentando Acontece que você tem que perceber também Que esse é um momento muito difícil pro pai Você, por exemplo Tem algumas das suas técnicas Que pudessem me ajudar num momento como esse? Esse que eu tô passando, por exemplo? Tenho Eu vou fazer você relaxar Você tá muito tenso Não, na verdade Eu vou te fazer esquecer da vida Não, Veridiana Eu tô na boa Eu só tô preocupado com a galera Ai, a pessoa ali chega Imagina se alguém nos pega aqui Ai, que escândalo Nem brinca com isso Pelo amor de Deus Ué, você tem a chave? Uma cópia De vez em quando eu preciso pegar equipamento pra banda Entra, fica à vontade Silêncio, Caio A pessoa não deve ter chegado ainda Luciano? Marina?